Música Pesquisar sobre a carreira da produtora e roteirista turca Nazmiyei Emaz foi como montar um quebra-cabeça com peças faltando, porém consegui achar partes de entrevistas e matérias sobre ela em sites turcos. Achei uma entrevista de Naz de 2007 na qual ela comentou sobre sua trajetória profissional. Na época Nazmiyei era chefe do departamento de jornalismo do Canal 7 e ocupava o cargo desde 2004. Nazmiyei deixou o cargo em 2013 para se tornar a editora-chefe do setor de jornalismo. Nazmiyei se formou em comunicação na Universidade de Marmará. A carreira dela começou em 1989 no jornal Tarte Humano. Ela fez estágio nesse jornal no qual trabalhou com uma equipe de repórteres experientes que a ensinou muito sobre jornalismo. E ela revelou que foi a primeira vez que ela teve contato com a profissão que sonhava trabalhar desde o ensino médio. Depois ela trabalhou no jornal Gunayden, que foi uma grande escola para ela. Nazmiyei trabalhou primeiro na mídia impressa, em seguida trabalhou por dois anos em uma agência de notícias e depois foi trabalhar na TV produzindo telejornais. Nazmiyei teve uma longa carreira no meio jornalístico até se tornar produtora e roteirista de série. Além disso, ela revelou que cada período profissional proporcionou a ela experiências diferentes. Nazmiyei deixou claro durante essa entrevista de 2007 que nunca pensou em aparecer na frente das câmeras. E isso é verdade, já que conseguir uma foto ou vídeo dela é muito difícil. A carreira de Nazmiyei ganhou um novo rumo em 2016, quando produziu e escreveu o roteiro da série Adina Sankoy. Depois trabalhou na série Emin e atualmente faz parte da equipe da série Emanet. Vale ressaltar que todas são produções que conquistaram o público turco e internacional. Adina Sankoy foi uma série diária que começou a ser exibida em 19 de setembro de 2016. Os protagonistas foram os atores Hazal Subesh e Arkham Elite. A primeira temporada da série foi transmitida na emissora TRT1. A segunda e terceira temporada foi exibida na emissora Star TV. E a quarta e última temporada foi exibida na emissora TV8. Um fato curioso é que Hazal e Arkham foram os primeiros protagonistas dos projetos de Naz. E também foi o primeiro casal do projeto da roteirista que se conheceram no set de gravação. E começaram a namorar na vida real. Eles ficaram juntos por dois anos, mas o relacionamento acabou em 2019. E a Emin foi uma série diária que começou a ser exibida no canal 7, no dia 18 de fevereiro de 2019. Os protagonistas foram os atores Ozgeaz e Gogberg Demid. Na primeira e na segunda temporada. Depois, Ozge deixou o elenco da produção e foi substituída pela atriz Jansu Tumann. Que se tornou protagonista da terceira temporada. Lembrando que Ozge e Gogberg se conheceram no set de gravações da série. E assumiram o relacionamento depois que a atriz deixou o projeto. Atualmente, o casal está noivo. E finalizamos com o atual projeto de Naz. A série Emanet. Que estreou no dia 7 de setembro de 2020. E é uma produção diária exibida no canal 7. A produção é protagonizada pelos atores. Halil Ibrahim J. Han e Syla Turcolo. Devido o histórico de Naz de juntar casais em suas produções. Muitos fãs torcem que o casal principal de Emanet aconteça na vida real. Como ocorreu com os outros protagonistas das séries produzidas por Naz. Tem muita gente que gosta da escrita de Naz Mie. E outras que odeiam. Mas não tem como negar. Ela é um fenômeno na escrita. Já que escrever uma série diária ainda mais na Turquia. No qual há muita competição entre as emissoras. E a maioria das séries são semanais. Não é uma tarefa fácil. Espero que vocês tenham gostado. Não foi fácil achar essas informações sobre Naz. Se você souber algo que não está nesse vídeo. Deixe aqui nos comentários. Para as outras pessoas saberem um pouco mais. Sobre essa produtora e roteirista turca. Que é muito querida aqui no Brasil. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais. E até mais.